Fala aí pessoal! Vídeo rápido e objetivo, hein? Vamos atualizar aí o firmware do Mio Mini Plus. Vamos acessar ali o site do blomio.com, clicar na seção em inglês e descer até o rodapé da página, onde tem firmware download. Selecione a versão respectiva ao seu modelo de Mio. Eu vou usar Mio Mini Plus. Ele direciona para esse site, clica em download, salve na pasta de sua preferência e extraia esse arquivo. Vamos às instruções de instalação do firmware. Ali tem a primeira opção. Ele pede para nós copiarmos o arquivo .img para a raiz do cartão de memória do Mio Mini Plus. Rolamos e vamos até o Mio Mini Plus. Com o dispositivo desligado, insira o cartão de memória e conecte o cabo USB. Ele vai iniciar a animação de carregamento. Espere até a animação de carregamento terminar. Retire o cabo USB e insira novamente. O processo de atualização do firmware deve iniciar. Por volta de 1 a 2 minutos, a atualização estará completa. E iniciará o processo de carregamento do aparelho. Quando encerrar ali a animação de carregamento, tire o cabo USB. Retire o cartão de memória. E volte com ele lá no computador. Apague a imagem que você copiou para a raiz. Volte com o cartão no Mio Mini Plus. E inicie. Vamos conferir a atualização do firmware. Em detalhes do dispositivo, veja que a atualização foi aplicada. Eu sou o Michael, você está no ArcadeFan. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Deixe seu comentário. Inscreva-se. E até a próxima.